Graças e paz, irmão e irmã. Pegue o seu copo com água. Vamos entrar em oração agora. Eu quero abençoar a tua vida com esta oração. Oramos? Deus, nesse momento, Pai, eu quero apresentar o teu filho e a tua filha diante de ti. Em mais esse dia de oração, Pai, eu quero profetizar sobre cada pessoa que aqui está, honra essa pessoa, Pai. Eu quero profetizar e determinar na tua vida, meu irmão, que todas as bênçãos de Deuteronômio 28 vão se cumprir. A palavra do Senhor diz que será que ouvires a voz do teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que eu te ordeno. O Senhor, teu Deus, te exaltará sobre todas as nações. todas essas bênçãos virão e te alcançarão quando ouvires a voz do teu Deus. ouça agora o que o Espírito Santo está falando contigo, porque estas bênçãos vão te alcançar a partir de agora. Aquele que dá problema, aquele que você fala, meu Deus, ou aquela, né, que você fala, meu Deus, não tem jeito para esse ser humano. bendito serás, hoje é mal falado, vai ser bem falado. Bendito será o fruto do teu ventre. O fruto da tua terra vai produzir o teu campo, a tua vida financeira vai romper. Bendito os teus animais, as crias das tuas vaques, das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto, a tua amassadeira. Quem trabalha com as mãos amassando massa. Quem é que precisa de um cesto? Os teus cestos vão transbordar. Da mesma forma que Jesus multiplicou os pães e os peixes, e a Bíblia diz que os cestos, eles transbordaram. Sobraram muitos cestos cheios. Eu quero que você pegue essa palavra, meu irmão. Quando você beber desta água, estes milagres, essas bênçãos vão se manifestar na tua vida, sim. Os teus cestos vão se encher, se encher, se encher e transbordar. Bendito tu serás ao entrar em qualquer lugar, em qualquer sociedade, em qualquer coisa lógico que você tem que saber. Que Deus não compactua com pecado e nem com maldade. Quando eu falo qualquer coisa, é que vai beneficiar. Qualquer coisa boa, coisa que não é pecaminosa. Bendito você entra e bendito na hora de você sair. Não haverá prejuízo, danos. Deus, eu profetizo agora o milagre do Senhor. O Senhor te entregará ferido os teus inimigos diante de ti. Os teus inimigos que hoje se levantam contra ti. Você sabe, meu irmão, minha irmã, que a nossa luta hoje não é contra homens, pessoas. Não é contra carne nem sangue. E ainda que o diabo use pessoas, todos eles, o Senhor vai entregar nas nossas mãos. Você vai vencer. Você não vai sair prejudicado. Pode esses inimigos correr atrás de ti por um caminho. Mas a Bíblia diz que por sete eles fugirão. O Senhor mandará a bênção para que ela esteja contigo no teu ceileiro. Olha aí a bênção no teu ceileiro. Eu quero que você receba ao beber desta água. Se prepare. O milagre vai acontecer. E a bênção, a palavra está dizendo aqui, que tudo quanto você colocar as mãos, a partir de hoje a tua mão vai ser mão produtiva, vai ser mão boa. Tudo que você tocar vai prosperar. O Senhor te abençoará na terra que Ele vai te dar. Você vai conquistar. O Senhor te confirmará como um povo santo, lavado, remido. Todo pecado, toda iniquidade, toda maldição vai ser estipada da tua vida, como Ele tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor, o teu Deus. Todos os povos da terra verão que é invocado sobre ti o nome do Senhor. O Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, no fruto do teu solo, no fruto da tua vida toda, em toda a tua terra. Como o Senhor jurou, o Senhor abrirá o seu bom tesouro, que é o céu, e liberará sobre a tua terra a chuva ao seu tempo. Uma chuva de bênção vai vir sobre a tua vida a partir de hoje. Para abençoar as obras das tuas mãos, emprestará muitas nações, porém não tomarás emprestado. O Senhor porá você como cabeça, como líder, como liderança, e não mais por cauda. Estará por cima e não por baixo. Se obedecer os mandamentos do Senhor, e cumprir, guardar eles. eu quero abençoar a tua vida com essas palavras desse texto e declarar que tudo o que você desejar agora, lembra-se, um copo com água, um desejo, e uma oração, vai resultar em milagre. Agora é o momento. Fale com Deus. Coloque o seu desejo, expresse o seu desejo por palavras aí agora. vai lá. eu concordo contigo meu irmão e minha irmã e declaro sobre a tua vida que aquilo que você desejou aquilo que você pediu agora, você vai receber recebe o seu milagre recebe a cura, recebe a libertação recebe a prosperidade a provisão, tudo que você está gerando, você vai receber em nome de Jesus agora se você recebe beba esta água com muita fé e seja livre de todo o mal você pode dar também para outras pessoas beberem dessa água no momento da oração todo dia de manhã pode deixar uma garrafa pode levar para o trabalho para o serviço para onde você quiser pode orar e dar essa garrafa para alguém que está doente que está enfermo só você apresentar aqui é o que você gerar meu irmão nessa campanha neste propósito é o que você vai receber tá bom? se você ainda não é inscrito no nosso canal se inscreva no canal ativa o sininho das notificações faça isso agora no canal Apóstolo Eliseu Lustosa eu estou postando o vídeo 5 horas da manhã nos demais canais a gente vai postando aí ao longo do dia tá? mas aqui no canal Apóstolo Eliseu Lustosa você recebe primeiro se você está assistindo o vídeo nos outros canais e talvez até no canal principal o canal principal é aquele que tem 521 mil pessoas nesse exato momento inscrito vá para o canal Apóstolo Eliseu que em breve nós deixaremos somente para postar as orações no canal Apóstolo Eliseu Lustosa por enquanto eu estou dando um tempo fazendo a transição tá bom? vai ser benção nós vamos inventar e fazer e buscar muitos propósitos de campanha aqui pode ter certeza vocês sabem que toda campanha que eu faço aqui é dentro de um discernimento tá ok? marque seu joinha se eu gostei manda esse vídeo de oração para alguém alguém vai ser abençoado de uma forma poderosa e especial Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus até amanhã